trocadalho que verdade é o padrão a gente agora é laranja tá aqui o pariu merda é ok cagada vem o olé essa foi linda em defendi legal essa sabe que o que tinha no play 2 né no play 3 era um jogo é o cara é o cara dominando eu nunca gostei de futebol sabia mas esse jogo eu gosto ele ganhou o melhor jogo de corrida e esporte inventaram a porra de uma categoria uns três anos que não conseguem colocar só categoria esporte ou categoria corrida né aí eles inventaram já categoria corrida e esporte e rock te liga o primeiro jogo que é corrida e esporte ao mesmo tempo né oi tá no jogo 4 4 né nem me toquei porque vai 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 e o benga de novo aí né não era o felipe benga eu lembro que era felipe benga umas cagada ele bateu fora não sei o que nossa é esse estádio de volta futuro tem um relógio mal loucão não lembro desse estádio é do batman não batman não pô tá mó tron é assim tem um tem uma parte lá do batman do bat marco que ele tá cara empurrada tirou a zaga que ele tem essa estação isso aqui é uma estação de trem e se fosse o batman que teria né porque eles pagaram para ter batmóvel e caralho o mano opa o cavalo de pau porra atrapalhou não hoje não vai cai vai tá sozinho tá tá sozinho pode de boa e o carinha já manjou ali ó eita porra vez merda eu fiz merda fiz merda ai carai cagada não foi ó chegou em não opa a chão e olha quem desculpa o mar ia ficar legal seu fraco e outro voito nada e não iria para oitzender ó em mano O cara fez o gol, ele tá sozinho Ai caralho Porra, tipo, eu fui dar o voleio Pra ver se tirar de lado, mas ele pula pra frente Tipo, ele não pula pro lado Não, mas se ficasse parar Também não ia tirar, mas Você tá no gol Quando tiver no gol, coloca pra cima e pra baixo Que ele faz estou na defesa Pra cima no digital, que eu digo Eu jogu o cara longe Puta, me mataram Oh, defendi Defendi de novo Ah, moleque Ai caralho, errei Tô no gol aqui Tem ninguém, vai de boa, vai de boa Só tem você e o Fly, agora tão chegando Caralho, demoraram muito Tira a zaga Deu piruleta Filha da puta, Felipe Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita que a bola tá vindo Vai, tem ninguém Se tem um Aí eles voltaram pra zaga Cruza Cruzou, caralho Vai, vem correndo Boa, tirei Porra, eбо que o palco tem que susto Porra no cara do meu time O cara do meu time Tá loto em mim Vai, 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 vou güzel Perdeu o tempo Filha da puta Ninguém encostou na bola Todo mundo fica pensando Que o outro vai encostar na bola Isso tirei Caralho Foi mal suruba da porra Aqui apareceu bola limpa Foi o que encostei na bola Fiz embaixadinha Alguém encostou em mim Alguém bateu Porra você tirou Alguém tirou a bola Não tem ninguém lá na nossa zaga Eita acabou o turbo Ah se fodei Tô sem turbo mano Ai caralho Tirei eu acho Batei em mim 30 segundos Yes eu consegui tirar a bola daqui Isso 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 Agora é só não deixar a bola Tô indo até na zaga Se não eles vão ficar sozinhos Vamos fazer gol Não mas ele tá na zaga Acabou o carro Só encostar no chão Aê boa Nossa Deus Ó Eu ganhei a bandeira do Drive Club Trocadalho Trocadalho Que perdi Que perdi Eita Na Na